Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês uma magia muito poderosa na força do seu Zé Pilintra e quem acompanha o canal, inclusive deixa seu like e se inscreve no canal aqui pra fortalecer, né, e realmente pra ajudar quem precisa, tá? Porque quanto mais like você der nesse vídeo, mais pessoas vão ver e eu vou conseguir ajudar mais pessoas assim como eu também estou te ajudando. Enfim, pessoal, essa é uma magia poderosa como eu estava dizendo, como eu já passei vários vídeos aqui e magias de seu Zé Pilintra, ajudou muitas pessoas e eu vejo pelos comentários porque vocês são pessoas fiéis, vocês me procuram com resultados e eu gosto de ver isso. Então, eu estou passando pra você uma magia que vai fazer voltar tudo que a pessoa te fez de mal. Entre isso, tudo, magia, se a pessoa tentou te acabar na magia, tentou fazer as coisas pra fechar teu caminho, se essa pessoa te humilhou, se essa pessoa te ofendeu, ai, Shelby, eu tenho um ex-namorado, ele me ofendeu, ele arrumou outra, eu quero que ele me pague tudo o que ele fez. Então, é nessa aqui que você vai fazer. Nós estamos na lua minguante, essa simpatia pode ser feita em outra lua? Pode, mas ela é melhor no dia da lua minguante. Não troquem os ingredientes na magia, tá certo? Porque é uma simpatia simples de fazer, uma magia simples e vocês vão estar fazendo ela. Então, vocês vão precisar do seguinte, um copo americano, copo de bar, vocês vão encontrar esse copo em mercado. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar e vão pegar um papel com sete nomes dessa pessoa que fez as coisas pra você, seja seu ex, seja uma ex-sobra que tá infernizando a tua vida, que tá fazendo as coisas pra acabar com o teu caminho, seja uma pessoa que entrou no teu caminho, que tá lá com o teu marido, largou você pra ficar com outra pessoa, só com a macumba no rabo dos dois, pode fazer que essa aqui é sucesso. Porque tem gente que acha que a gente, só porque é bonzinho, a pessoa tira a gente de trouxa. E não é assim que funciona. Então, pessoal, vocês vão fazer essa daqui com fé, vocês vão escrever sete vezes o nome da pessoa lá que você quer que retorne, que volte pra ela, tudo que ela te fez, tudo que ela te humilhou, você vai fazer. Mas escreve esse nome com lápis e corta aqui, ó, como eu disse pra vocês, tá? Em sete tiras, com toda a fé de você, escreve com lápis mentalizando, né? Colocou o nome da pessoa dentro desse copo aqui, ó? Você colocou, aí você vai pegar o quê? Cachaça. Shelby, pode ser corote? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês vão dar corote pra seu Zé Pilintra. Compra logo uma cachaça de velho barreiro, compra um 51, compra uma Pitu, que é forte. Forte que nem sua raiva, tá? Porque pra fazer essa magia aqui tem que ter ódio. Então, você vai pegar e vai fazer o seguinte, você pega uma cachaça da boa, você vai usar só um copo, tá? Depois você deixa lá pra você agradecer a seu Zé, que ele dá a hora que ele fizer pra você, porque ele não é obrigado. Então, você pega aqui essa cachaça, um copão de cachaça e coloca aqui dentro, coloca... Vamos dizer que eu tô pegando uma garrafa, tá? Porque aqui em casa tem cachaça, porque eu ofereço cachaça pro meu Zé Pichá também, pro meu Santos, porque eu preciso deles e eles também, né, não são obrigados. Então, enfim. Colocou o nome, você vai fazer o seguinte, você vai virar essa cachaça aqui pra seu Zé Pilintra, que é pro nome do inimigo curtir na cachaça, pra ele se tocar o que ele tá fazendo. E se ele fez as coisas pra desandar na sua vida, hum, só lamento. Vai fora da sua casa e acende uma vela branca. Ai, Shelby, mas eu tenho vela... é vela branca. Ai, Shelby, mas eu tenho uma vela bicolor de seu Zé. Posso? Pode. Mas só se tiver... Se não tiver de outra cor, é branca, branca. Acendeu a vela aqui, ó. Ai, você vai bater palma três vezes. Saravá, seu Zé Pilintra. Você vai pedir. Saravá, seu doutor, José Pilintra. Saravá, seu doutor. Saravá. Hoje, eu venho pedir pro senhor fazer justiça em meu nome. Que fulano que me humilhou, que fulano que pisou em mim, que fez as coisas pra acabar com o meu caminho, eu quero que o senhor tome as rédeas dessa justiça e devolva. Que todo mal que essa pessoa me fez, seja voltado pra ela sete vezes sete. Que tudo que essa pessoa tá fazendo pra fechar meu caminho, que volte pra ela, porque eu não tô fazendo nada. Seu Zé Pilintra, recorra ao meu favor. Abra meu caminho e devolva pra ela tudo que ela tá me fazendo. Mas você vai pedir com toda a sua fé. Ai, Saravá, eu não tô conseguindo acompanhar o que você tá me falando. Gente, é pra você falar o que você tiver vontade. Mas não deseja muito mal, não. Deseja o que é justo. Porque o universo entende. Aí, cada vez que você faz mal pra alguém, ele te devolve pior. Então, você vai pedir justiça. Seu Zé Pilintra, eu quero justiça. Eu quero que o senhor recorra ao meu favor e vá de encontro com essa pessoa e dê o que ela merece. Eu não quero nada mais, nada menos. Só o que ela merece. E vai falando com o seu Zé Pilintra e mentalizando toda a cachorrada que essa pessoa fez com você. Tudo que ela fez pra acabar com o teu caminho, você vai mentalizando. Pra você fortalecer o teu pedido. E vai pedindo, seu Zé Pilintra, me escute. Abra o meu caminho e devolva pra ela tudo que ela tá fazendo. Devolva. Fez com toda a sua fé aqui? Você deixa lá fora da tua casa, num cantinho. Passado três dias que a vela queimar, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa cachaça aqui. Você vai jogar ela num terreno, num pasto, num parque. Você joga isso aqui. Você vai descartar tudo no lixo, na natureza. Só você vai deixar o copo, lavar bem esse copo aqui com sal grosso. Deixar no canto da tua casa e na próxima minguante você repete. Mas você vai repetir isso por três lua minguante. Ou você vai repetir isso por três sexta-feira. E aí você vai seguir sua vida, porque a notícia vai vir até você. Pessoal, essa magia aqui é uma magia muito boa. Tem gente que não leva fé, mas ela é poderosa. Seu Zé nunca brinca. Seu Zé é maravilhoso. É uma das entidades muito poderosas, que ajudam sem demora, protegem você. Pessoal, bota fé que essa aqui funciona. Deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Obrigada a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.